Olá amigo do canal Arca Animal, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago pra você um pouco sobre os lobos, então fica aqui comigo e embarque no mundo desses animais inteligentes, velozes e estrategistas. Animais mamíferos, pertencentes à família Canidae, a mesma família dos cães domésticos, são animais carnívoros, predadores implacáveis que ocupam também o topo da cadeia alimentar, podendo ser encontrados na Europa, Ásia, América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Em áreas mais restritas e selvagens, possui pelagem longa, podendo ser encontrada nas cores preto, cinza, tanto claro quanto escuro, branco, marrom ou avermelhado. A cor dos olhos pode ser amarelo, verde ou castanho escuro. Podem medir de 1,5m a 1,60m de comprimento. A cauda pode chegar até 50cm de comprimento. O peso varia de acordo com a região que vivem. Os lobos europeus pesam aproximadamente 38kg. Já os lobos da América do Norte pesam em média 36kg. Os lobos indianos, árabes, são os mais leves. Pesam cerca de 25kg. Os maiores lobos já encontrados foram no Alasca, Canadá e na Antiga União Soviética, pesando mais de 77kg. A estimativa de vida dos lobos na natureza é de aproximadamente 13 anos. Vivem em bandos. Esses bandos são chamados de Alcateia. Eles se alimentam de viados, alces, javalis, roedores, ovelhas, bezerros. Sua alimentação varia de acordo com a sua região. Na Alcateia, há divisão de tarefas. Os machos são os que caçam. Já as fêmeas ficam com a tarefa de cuidar dos filhotes. Na Alcateia, apenas um casal reproduz. Assim, os filhotes, quando atingem a maturidade sexual, afastam-se do grupo. Os lobos atingem a maturidade sexual com 22 meses de idade. O período reprodutivo do lobo varia segundo a latitude onde vivem. O tempo de gestação é em média de 61 a 64 dias, podendo nascer de 5 a 7 filhotes por ninhada. Você sabia que os lobos são excelentes corredores? Estrategistas natos, eles montam estratégias para cercar e capturar suas presas, tendo sempre seu líder no comando. Uma outra curiosidade sobre esses animais, que dependendo do ambiente que vivem, eles podem aguentar 56 graus negativos ou altas temperaturas em lugares mais desérticos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a você que ficou até aqui e peço. Se você gostou do que assistiu, não deixe de deixar o seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.